E por que nem no Carnaval o desporto para, realizou-se este ano a 3ª edição do Grande Prémio de Carnaval. Antes da Avenida José da Costa Mealha se tornar no palco do curso carnavalesco, amanhã foi preenchida por uma prova de atletismo, apoiada pela Câmara Municipal de Lolé, Associação de Atletismo do Algarve e Centro Desportivo de Quarteira. Com vários escalões a participar, a Avenida encheu-se de atletas de todas as idades que aproveitaram o dia de sol da melhor maneira. Dada a largada, todos deram o seu melhor, mas apenas alguns chegaram ao pódio. No escalão Benjamim Femenino, em primeiro lugar ficou Juliana Guerreiro, do Núcleo Sportinguista de Faro, seguida de Joana Regado, do Clube de Areias de São João e Inês Farias, do Clube Oriental de Peixão. Na parte masculina, o Clube Oriental de Peixão ficou em grande, com os seus atletas a ficar nas primeiras três posições. O vencedor foi Ivan Candeias, seguido de João Trombim e Diogo Reis. Nos infantis femininos também se destacaram as atletas do Clube Oriental de Peixão. Em terceiro lugar, Catarina Cunha. Ao seu lado, com o segundo lugar, é Denise Barros e a vencedora foi Andréa Pimenta. Nos infantis masculinos, Filipe Guedes e Edgar Cruz, do Centro Desportivo de Quarteira, conquistaram a primeira e segunda posição. Na terceira posição, ficou João Marques, do Núcleo Sportinguista de Faro. No escalão iniciados femininos, a atleta Marta Leal, do Clube Oriental de Peixão, foi a primeira a cortar a meta, seguida de Isabel Brás, do Beja Athletic Club, e Melissa Sena, do Centro Desportivo de Quarteira. Na prova masculina, o vencedor foi Andréa Eugênio, do Clube Oriental de Peixão, em segundo lugar, Bruno Ramires, do Núcleo Sportinguista de Faro, e no terceiro lugar, Paulo Martins, do Clube Areias de São João. No escalão juvenis, na parte feminina, foi o Isal Cafondi, do Clube Oriental de Peixão, que subiu ao primeiro lugar do pódio, ficando em segundo lugar, Leandra Gonçalves, do mesmo clube. O terceiro lugar, foi conquistado por Jéssica Cruz, do Centro Desportivo de Quarteira. Na parte masculina, o vencedor foi David Lucas, do Clube Oriental de Peixão. No segundo lugar, ficou Mário Bergano, da Associação Académica da Bela Vista, e em terceiro lugar, ficou Fábio Julião, do Centro Desportivo de Quarteira. Na corrida pelos 5.400 metros, juniores femininos, destacaram-se do Clube Oriental de Peixão, Filipe Ferreira e Karina Rodrigues, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. No terceiro lugar do pódio, ficou a atleta Natasha Domingos, do Centro Desportivo de Quarteira. Nos juniores masculinos, Maurício Alves, do Clube Oriental de Peixão, saiu vencedor. Logo atrás, ficou Manuel Martins, do Centro Desportivo de Quarteira, e Marco Rodrigues, também do Clube de Peixão. A cortar a fita nos juniores femininos, esteve Ana Cabecinha, do Clube Oriental de Peixão. A colega de equipa, Cátia Guerreiro, ocupou a segunda posição, e a terceira posição foi ocupada por Eva Alves, da Academia Desportiva Cultural Praia Falésia. Já nas veteranas, ganhou Ana Bela Moreira, do Centro Desportivo de Quarteira, deixando o segundo lugar para Maria da Graça, do Núcleo Sportinguista de Faro, e o terceiro para Lígia Gonçalves, da Associação Desportiva Samuquense. Seguiram-se os veteranos A, em terceiro lugar, António Afonso, do Clube Recreativo Altorense, e no segundo e primeiro lugar, ficaram os atletas do Clube Areias de São João, Igor Timbalari e Paulo Soares, respectivamente. Nos veteranos B, os atletas Anacleto Faísca e Inocêncio Machado, ganharam a primeira e segunda posição para o Clube Areias de São João, e Sérgio Sousa, a terceira posição para os Tartarugas de Lolé. Nos séniores masculinos, Jorge Varela conquistou o título, pelo Clube de Areias de São João, seguindo-se o corredor individual Tom Paine, em segundo, e Flávio Fernandes, em terceiro, também pela equipa da Aldofeira. Na classificação final, a primeira equipa a subir ao pódio foi o Clube Areias de São João, com o terceiro lugar, seguindo-se o Centro Desportivo de Quarteira, em segundo lugar, e a vitória foi para o Clube Oriental de Peixão. Mais que ganhar, o que interessa é participar, e esta iniciativa juntou-se 123 participantes, juntando diferentes gerações na prática desportiva.